Boa noite, meu senhor, ai, ó chula, ó velha chula, boa noite, desboldar, ai, boa noite, desboldar. Boa noite, meu senhor, ai, ó chula, ó velha chula, boa noite, desboldar. Boa noite, meu senhor, ai, ó velha chula, boa noite, desboldar. Boa noite, meu senhor, ai, ó velha chula, boa noite, desboldar. Boa noite, meu senhor, ai, ó velha chula, boa noite, desboldar. O que é isso? 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 O que é isso?